Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo dia de conferência. Sejam bem-vindos de coração por serem guerreiros e estarem nessa luta, de estar em casa e tentar se atualizar, tentar manter a calma, manter a tranquilidade da melhor maneira possível. Como eu costumo dizer, são todos os guerreiros. Nenhum dos guerreiros nem sempre está em uma luta contra a nacionalidade, ou um adversário, um adversário físico. Eu acho que, na verdade, o maior adversário que nós encontramos somos nós. E encontrar barreiras, encontrar desafios, na verdade, são como lapidações. Essas lapidações vão deixando o indivíduo cada vez mais transparente, mostrando um pouquinho mais do que ele é capaz, do que é possível. A nossa conferência hoje vai falar sobre a prática do Qigong. A prática do Qigong, ela deu origem a várias vertentes das artes marciais. E o mais engraçado é que, embora o pessoal veja lá, né, o pessoal na praça, praticando o Taichi, aquela coisa e tal, dentro da própria prática do Taichi, a sua origem é a marcialidade, como a gente não sabe. Mas o mais interessante não é a marcialidade, não é a beleza do movimento. Você vai ver pessoas com leque, pessoas com espada, fazendo trabalhos maravilhosos. Mas o mais bonito é você ter esse compromisso. Quando eu iniciei meus estudos na prática de Qigong, o mestre do Temberg de Prometo, na Bahia, ele falava que se a doença está para você todo dia, por que você vai treinar de vez em quando? Você fica treinando sempre. Mais tarde, fazendo a prática de Qigong, conheci o mestre do Filipe Koury, um grande artista na arte do Aikido. E aí ele falava, rapaz, esse negócio de treinatologia é um meio que delicado, mas não é tão difícil. O mais difícil é você viver a arte daquilo que você pratica. E dentro da arte daquilo que se pratica, a gente pensa em criar desbloqueios, lapidações, transparências. E não existe uma prática de Qigong sem uma reformulação de tudo aquilo que acontece em você. Ao longo das apresentações, a gente vai apresentar algumas considerações importantes que são importantes não só para a curiosidade, mas para o despertar da prática. O Qigong não exerce, assim, vamos dizer, um grande destaque dentro do estudo da medicina chinesa. Infelizmente, no Brasil, não. Uma medicina chinesa ela envolve dietética, ela envolve psicoterapia, ela envolve exercício terapêutico chinês, ela envolve a massagem e as manobras do treinar e envolve também a acupuntura. Então, quando você observa, a acupuntura é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa. Quando eu entrei no curso de acupuntura, eu achava que a acupuntura era um recurso amalgético que eu poderia utilizar antes de fazer a prática de sinesterapia com meus pacientes. Na minha formação, eu sou fisioterapeuta. E sempre fiquei curioso com a busca da biomecânica da sinesterapia na medicina chinesa, até que surgiu o Qigong. E com o Qigong, eu pude perceber que a reabilitação, ela é completa. Até porque, quando a gente fez estudo de facilitação neuromuscular protoseptiva, necrocabat, a gente observava que nenhum músculo tem origem em inserção reta. Todo músculo tem origem em inserção diagonal. E os movimentos da prática do Qigong são movimentos espiralados. Então, existe muita fisiologia envolvida, existe muita filosofia também envolvida. A questão é a gente abraçar esse conhecimento e saber que se a agulha é utilizada para mobilizar o Qigong, o exercício é uma mobilização muito mais intensa do que a gente possa imaginar. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa conferência em Iniciência Muxinhedo. Um agradecimento ao professor Rafael pelo convite, pelo desafio da Dê. Coisa nova, né? para a gente fazer um trabalho tão bonito e, ao mesmo tempo, a gente está muito em prospectivo. Eu posso estar falando agora para mais de mil pessoas, mas o mais bonito nisso é que não precisa de uma plateia. A gente não precisa de algo. A gente precisa de compromisso e simplicidade. Então, vamos lá. Os exercícios terapeuticos chineses é a nossa apresentação agora. Meu nome é Ailton Alexandre, sou fisioterapeuta de formação, sou acupunturista, praticante de Qum desde 2006, fisioterapeuta desde 1996 e atualmente na acupuntura desde 1998. Aqui, está o meu contato, caso vocês queiram tirar dúvidas e mais conhecimentos com relação à prática do Chikune, alguns conceitos também que eu tenho aqui mesmo. Meu e-mail também está disponível e os perfis no Instagram. Bom, definição. O Chikune é a arte e habilidade de treinar o Chi e o Chi é uma coisa extremamente sutil, uma coisa que você não vê, mas você sente e você vive. Então, dentro da prática do Chikune, a gente fala que se você treina o Chi, você pode preservar a essência e clarear o Shen. Os três tesouros na medicina chinesa, inicialmente, são o Shen, que é a mente, depois nós temos o Chi e a Essence. O Chi é o Supre, a energia vital, falando isso, vai ser o Prana, vai ser o orgônio para o pessoal da terapia Raixana, é toda a energia de força natural que preenche tudo o que permite que haja vida. Com o que é dizer trabalho, com o que é dizer esforço, com o que é dizer transformação, benefícios adquiridos através de práticas, de perseverança. E o mais bonito que a gente tem é observar como é que são esses ideogramas. Porque, na verdade, quando se fala ideograma, a gente, na verdade, está falando de pictograma. pictograma, pictograma quer dizer que aquele desenho que está ali, ele vem daquela cultura mais antiga das cavernas. E aqueles desenhos de cavernas acabaram se transformando em símbolos, que é muito mais do que palavras, quando a gente vai parar para observar. Os objetivos que a gente tem dentro da prática do Chi Kung, é curar doenças. essa palavra cura é uma palavra delicada, né? Mas, eu acredito que seja algo mais amplo do que cura. Adaptação. Você pode estar em um estado doente, não quer dizer que aquele estado de doença que você possui, ele vai se modificar, ele pode ser atenuado, ele pode ser amenizado com a nossa prática do Chi Kung, e não necessariamente precisa ser uma prática tão ativa, tão entendo. Existem diferentes formas de prática do Chi Kung que a gente vai apresentar para vocês. O grande principal objetivo acaba sendo promover a saúde, e a prioridade de luta, como a gente estava falando anteriormente, a prática do Chi Kung deu origem ao Kung Fu, deu origem ao Tai Chi, e aí várias vertentes das artes marciais. Expandir a mente, expandir a consciência, em um primeiro trabalho científico que eu fiz a observação, que está no livro Neurofisiologia da Meditação, é um trabalho voltado de pesquisa para o Yoga, e você observava que dentro da prática você pode aumentar a plasticidade neural, você pode expandir os conhecimentos. por isso que muitas vezes você vai observar, principalmente no Japão, a valorização da prática do exercício antes do trabalho. E na China você vai observar a prática nas praças, as práticas até recentemente em trabalho científico, em prática online, e isso faz com que a sua forma de percepção do mundo não seja mais a mesma. quando você aprende uma dança, quando você aprende uma prática de uma arte marcial, quando você entra para o Tahiti, quando você entra para uma prática de tipo 1, você está criando uma nova forma de linguagem, uma forma de linguagem verbal corporal. E toda vez que isso ocorre, você tem uma nova forma de aprendizado. E essa nova forma de aprendizado faz com que o seu cérebro perceba que o seu cérebro todas as informações que estão ao seu redor de uma maneira diferente. Alcançar níveis diferentes de consciência, isso pode ser até na prática religiosa para melhorar a sua interiorização e o seu despertar espiritual. E, claro, se você vai alcançar níveis diferentes de consciência, o avançado da sua espiritualidade é uma consequência. É sempre interessante a gente valorizar dentro de uma prática grandes mestres. Eu escolhi três mestres que são importantes dentro da prática. Pelo menos, na minha percepção, o doutor Tsong Tsong-Yuan Tsong-Yuan que é o criador da técnica do Leão Kung em 18 terapias. Uma prática que é uma prática de reabilitação que envolve não só a prática de exercícios envolvendo o Tai Chi e o Tai Kung, mas até a automassagem com o objetivo do Tui Na para desbloquear os meridianos. Uma prática que nasceu nos anos 70 e é largamente utilizada por muitos trabalhos científicos interessantes. Neste Rio Pairim que trouxe ao Brasil a prática do Tai Chi e a prática do Tai Kung dentro dos conhecimentos da medicina chinesa e Mertz Kutchao da Sociedade Taoísta do Brasil com uma prática forte, uma prática interessante e muitas vezes simples. O conceito de Yung e Yang que eu já havia colocado na outra apresentação é o conceito básico de qualquer estrutura de estudo na medicina chinesa. Então nós temos o lado Kim onde você tem os mesmos pictogramas dos dois lados tanto para o Yung quanto para o Yung que é a representação da montanha o lado sombra está aqui encoberto que representa o lado escuro da montanha que seria o seu lado Yung e o horizonte com o sol e seus raios representando o lado Yung da montanha. O mais importante que a gente fala para que as o conceito de Yung é necessário um mexo um pivô e dentro desse pivô a gente tem como referência uma montanha. No movimento os conceitos do Yung falam sobre um estado dinâmico e um estado menos dinâmico mas o movimento sempre existe. Existe a relação entre o movimento exterior e o movimento interior. Você pode estar mesmo numa prática de Kikung fazendo um estado ministrativo parado você está tentando perceber a circulação da energia no teu corpo mesmo parado você está em movimento e quando você está no teu estado de movimento você tem que buscar onde existe ação menos dinâmica o seu eixo. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi foi que a gente pode perder tudo. A gente pode perder bens materiais a gente pode perder pessoas mas existe uma coisa que a gente não deve perder na verdade duas coisas não devem ser perdidas a gente não pode perder o nosso eixo a gente também não pode perder a fé eixo é um estado extremamente importante estando a prática do tibu e sabendo observar circunstâncias não por exemplo da boneca que fala em conta do boneco mas naquele momento não era o momento ideal ele vai mas também não é o momento dela e observar circunstâncias observar o movimento é aguardar o momento certo em que as coisas possam estar sendo transformadas na melhor maneira possível as motivações para as práticas de tibu ou de qualquer prática elas devem ser internas mas ao mesmo tempo também devem ser externas essa parceria é uma parceria importante na presença de uma apenas pode ocorrer as vezes dependentes quanto existem as duas o estímulo acaba sempre melhor porque se tem uma dessas formas quando o estímulo acaba o indivíduo cai a gente pode comparar isso com um peão existem pessoas que são como peões pessoas vão lá estão em movimento estão em ação dinâmica mas o eixo é frágil pequeno e aí quando acaba o estímulo seja esse estímulo essa motivação interna ou seja essa motivação externa isoladamente o indivíduo cai aqui no peão ele precisa novamente de outras motivações a interação entre as duas motivações faz com que você mantenha cada vez melhor a sua condição de eixo no processo histórico a prática do tigun é uma prática alienar a prática tão antiga quanto a acupuntura só que ela ganha reconhecimento em 1950 com um objetivo simples você para para pensar uma população enorme como a China né se o povo ficar doente como está acontecendo agora você não tem como manter os recursos atualmente mesmo durante esse período de confinamento e mesmo com todas as condições que a gente tem observado que aconteceu no mundo dentro dos hospitais chineses ainda existe a prática da psicoterapia a prática acupuntura e principalmente a prática do tigun porque se o indivíduo ele precisa de atividade mesmo que estando no leito ele vai fazer a sua prática de tipo com dois objetivos não é só o objetivo botor mas é um motivo também emocional você vai tentar acalmar aquele indivíduo vai centrar a mente dele e uma das coisas que faz com que a prática do tigun seja uma prática diferenciada é que ela também é chamada de meditação e movimento durante o movimento você mantém o seu eixo sua concentração o seu foco para você poder ter o desenvolvimento não só da praticidade do movimento a partir do movimento da parte do movimento que você vai praticando mas também a tua percepção interna como a gente já falou anteriormente em expansão da tua consciência bom tipo de chineses como eu acabei de falar que era mais de 3 mil anos com o objetivo de manter o estado corporal e mental em harmonia você pode encontrar a grafia tanto com o que quanto com o tá mas a forma correta é com o que na prática do tigun e parte fundamental na presença de doenças não só das doenças articulares múltiplas psicodéticas mas também cardiorrespiratórias condições emocionais como eu já havia falado e é chamada como meditação em movimento como você entra nos periódicos para você fazer pesquisas na prática do tigun você pode se surpreender porque você não vai ver só ali doenças óxios músculos ligamentares você vai ver cardiovascular alterações digestivas alterações emocionais vários trabalhos científicos voltados associados melhor dizendo com a prática do tigun os dois ideogramas falam de chi que é energia ou sopro vital o ideograma é interessante porque dentro contém o ideograma de bique que é de arroz essa parte seria como se fosse uma panela esse arroz ele é cozido é transformado e o vapor desse processo de cozimento tira a tampa da panela que é essa partezinha aqui que é a representação do vapor isso quer dizer quer dizer que o ti ele é a transformação de algo nutritivo pode ser o ar pode ser o alimento pode ser as relações e a partir do momento que ele é transformado e utilizado ele se torna dinâmico e ativo do corpo como manutenção das estruturas e até mesmo na própria vida já o ideograma de ponto a primeira parte do ideograma fala justamente de esforço e aí a representação ao pictograma vem da ideia de um homem de carregando textos ou estruturas e a parte de baixo seria a sombra daquilo que eles estão carregando a outra parte do ideograma vem de arado vem da força daquele arado que você puxa ali para executar o trabalho então como quer dizer esforço quer dizer trabalho trabalho árduo e esse trabalho árduo não quer dizer que seja uma prática tensa forte mas que ela seja pelo menos ali constante às vezes a gente pode se surpreender porque mesmo em práticas extremamente sutis você pode atingir objetivos enormes dentro dos tipos das práticas do Qigong nós temos as práticas externas ou o I-Qun que seriam as práticas que envolvem a condição mais múscula os tendões os ossos como exemplo o I-Qin-Qin são as práticas externas e você também tem o I-Qun com as práticas internas religiosas meditativas que vão trabalhar a mente dos órgãos como por exemplo o San Suan que é o exercício de arco o objetivo da prática inicial é criar vazio quando esse vazio é criado a mente pode ser alinhada o corpo pode ser alinhado pode regularizar a respiração tem aí um exemplo que eu te intitulei onde você encontra o seu estado de equilíbrio nesse estado de equilíbrio como a gente está vendo nessa prática que é uma prática feita de olhos fechados com uma perna suspensa que não é uma prática fácil mas que inicialmente a gente fala sobre tente manter o seu eixo da melhor maneira possível isso é fundamental porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade a gente está no escuro é como se você tivesse olhos fechados e olhos fechados no escuro nas dificuldades a gente tenta buscar o nosso eixo tentar manter equilíbrio a sugestão é que essa prática seja feita claro porque se você não tem problemas de labirintite ela tem que ser feita inicialmente com o menor tempo que você consiga você pode conseguir três segundos no primeiro dia depois você vai aumentando quatro, cinco o seu compromisso com a prática é que vai fazer com que o outro consiga permanecer cada vez mais tempo um pé com olhos fechados uma perna só e uma dificuldade como eu estava falando muitas vezes nós estamos sozinhos ou seja uma perna só de mim sempre as condições do que está acontecendo de problema é claro porque a gente possa perceber como se estivéssemos olhos fechados nesse momento a gente descobre que a busca e a solução nem sempre está fora mas ela pode estar dentro e essa é a prática do Tintitoli o que é buscar durante uma prática de tipo I a ideia de I seria a ideia de desejo antecipação expectativa assim como Nyen você estudar ler aprender algo novo Nyen na verdade fala sobre a intenção em Chikung em Chaiti significa pensar estudar o movimento de Chik em seu corpo através dos seus canais mas também a intenção daquilo que você vai gerar em tudo na sua vida e o mais engraçado é que a gente observando dois hologramas você tem coração e por exemplo tem coração boca e o chapéu do estudante então a intenção ela vai com condições transformadas com condições estudadas bom na prática na forma da prática do Chikung a gente fala a gente fala que a forma é Nyen e a função sempre será Yen mesmo a forma sendo Nyen estetidas e estruturas podem ser divididas em aspectos um e Nyen então a parte anterior do corpo a parte anterior a parte inferior a parte medial os ossos os órgãos os orifícios inferiores os próprios meridianos todos eles estão relacionados com a parte mais quinta na nossa prática sangue também Yen teríamos a parte posterior teríamos a parte superior a parte lateral a parte exterior do corpo a própria pele as vísceras os orifícios superiores dos canais Yen e o Chi não existe estudo na medicina chinesa sem as bases do estudo do Yen e do Yen a inspiração o relaxamento o repouso a inibição todos esses conceitos são conceitos índia de uma prática a expiração a contração a atividade a excitação são aspectos que é observado durante uma prática de Qigong a prática do Qigong fala sobre movimentos circulares por quê? o movimento circular fala sobre retorno movimento constante possibilidade de transformação e esse movimento circular são as bases do conceito do Yen do Yen então vamos acompanhar aqui quando você observa a prática de um movimento sendo desenhado ele pode inverter o sentido quando você observa um indivíduo fazendo uma prática de Tai Chi de Qigong é como se ele estivesse desenhando do vazio do vazio é como se ele estivesse pintando é como se ele estivesse escrevendo ideogramas movimentos circulares com o objetivo de melhor mobilização das articulações e se você tem uma quantidade de movimentos feita para um lado você tem a mesma quantidade de movimentos acontecendo para o outro lado toda a prática de Qigong começa com voltado inicialmente para o lado esquerdo porque costuma-se dizer que o nosso plano aqui na Terra a energia se mobiliza da esquerda para a direita por isso que toda a prática você começa com os movimentos pela esquerda essa prática de movimentos circulares ela usa dois tipos de reuniões existem as regiões externas então quando existe um movimento do punho ele está em harmonia com o movimento do pé quando existe o movimento do cotoseiro ele está em harmonia com o movimento do joelho os quadris em harmonia com os ombros então quando existe a relação entre as articulações você tem a plasticidade no movimento essa sincronicidade ela é estudada não só através da correlação das articulações mas até mesmo dentro da prática da acupuntura dos níveis energéticos as reuniões internas são o espírito e o pensamento o pensamento é a energia a energia é a força força pode ser um estado de consequência de como está o alinhamento do seu espírito do seu pensamento com a sua energia então você vai observar práticas mirabolantes de pessoas que conseguem quebrar tijolos mobilizar energia mas isso tudo é feito com muita prática com muita canalização é uma coisa que você vai observar e vai adquirir uma forma tão rápida tudo requer treino um exemplo que a gente está dando aqui você tem um momento em uma prática em que você está desbloqueando e depois você está mobilizando o chi para que você tenha um efeito interno toda a prática de chi kong ela está dividida em quatro partes existe os exercícios iniciais de desbloqueio depois existe a mobilização o terceiro seria a captação e o quarto o fechamento a sequência é uma coisa importante dentro da prática do chi kong então primeiro você vai desbloquear com que objetivo aquecer as articulações aumentar a sua permeabilidade depois que você desbloqueou os canais que não existe mais bloqueios aí sim você vai mobilizar depois que houve essa mobilização essa circulação dessa energia você vai captar essa captação é o momento da sua interação entre você e o veículo exterior houve essa captação o que você vai fazer você não vai deixar tudo aberto e exposto você vai fazer o fechamento então as quatro partes são desbloqueio mobilização captação e fechamento com relação aos tipos a gente pode também classificar em o iCum e o iCum como a gente já havia falado anteriormente o iCum que são as práticas mais fortes e o iCum que seriam os estilos internos eu costumo dizer que são fortes porque é o que você vê mas o público sabe que aquilo que você não vê tem um poder muito mobilizador e muito grande os estilos você tem a parte marcial tem o iCum budista tem o iCum taoísta assim como também tem o iCum médico o iCum médico para a gente fazer um grau de compreensão ele seria a prática de imposição de mãos como existe no reiki para os estudos religiosos como no PASC só que com mobilizações energéticas de estudos muito sérios então essa interação uma interação em que o terapeuta ele estuda a prática dele de iCum e ele vai fazer a emanação desse ti em relação ao paciente existe uma preparação desse profissional da área de saúde não só da prática do exercício mas da sua alimentação citoterápicos às vezes são necessários para você poder decorar o corpo e aí depois você fazer essa prática com o paciente recentemente um grupo do SU fez como práticas integrativas e práticas de prevenção de saúde durante o período de isolamento do COVID fez como orientação a prática do patoantinho patoantinho blocado de seda de oito peças é uma prática externa tem uma sequência regular de oito movimentos o primeiro movimento ele trabalha o triploquecedor que a gente daqui a pouquinho vai explorar e falar mais sobre ele segundo movimento o movimento da postura do arqueiro que trabalha pulmão o terceiro o colher estrelas que trabalha energia do barco mas também trabalha energia de fígado e pulmão você observa que quando você inspira sobe e desce na expiração de um lado expande o gradil costal existe transformação com relação ao trabalho do fígado do outro lado quando é comprimido o trabalho baixo o quarto exercício movimento de rotação exercício de escolas diferentes também o trabalho de rotação de tronco envolvido do trabalho do diafragma órgão importante que a gente vai daqui a pouquinho explorar trabalha também a energia do pulmão o quinto exercício é o coração de fogo trabalha o coração depois do aquecimento do coração temos o exercício da água para refrescar e mobilizar a energia dos rins e da interação no movimento entre o fogo e a água surge o movimento da madeira do fígado é o movimento de foco é o movimento de soco e por último fechamento que é deixar o peso do corpo cair sobre os palcanhares é uma mobilização também feita para a madeira também pode ser feita outras comparações mas observem que o elemento madeira tem uma particularidade seu órgão o fígado ele é o único meridiano que chega até o topo da cabeça então houve toda uma mobilização do tipo todo um conceito de transformação e ativação dos órgãos e no final toda essa energia depois de desbloqueada é levada até o mal até o cérebro uma outra prática que foi orientada é o linhão com em 18 terapias ele tem a parte anterior e posterior cada uma com 18 exercícios com trabalhos fortes das articulações e uma terceira parte uma complementação que envolve exercícios também 18 exercícios que trabalham muita parte cardio-respiratória a nossa referência aqui no Rio de Janeiro por exemplo a professora Sago que executa muito bem o trabalho do Liancum em 18 terapias a gente havia falado mas é bom reforçar o San Suan também foi para os que foi uma prática de exercício importante até porque o San Suan ele é um exercício que trabalha muita concentração muita parte de interiorização ele seria como se fosse um Neicum uma prática mais interna nessa prática interna existem graus diferenciados e dificuldades sempre feito de olhos fechados com os braços abertos formando um anel a base ela vai aumentando pode até ser removida por essa fecheração de prática de San Suan com um tinto de galo parado e uma perna só e aí você observa aqui olhos fechados alinhamento corporal é a percepção é de enraizamento a base muito forte uma outra prática interna como a gente havia falado é o tinto e turi o galo parado e uma perna só independente de qual seja o grau de dificuldade qual seja a força que você está exercendo pode ser mais simples o eixo é sempre mantido bom como você faz uma prática do Tchikun você cria um efeito forte em cima do triplo aquecedor o San Chiao como é que a gente entende o San Chiao primeiro você tem que entender que existem cinco movimentos na medicina chinesa o movimento da água que é o movimento descendente o movimento descendente do fogo o movimento de expansão da madeira o movimento de contração do metal e o movimento rotacional da terra esses cinco movimentos que também foram traduzidos como cinco elementos eles devem estar organizados no nosso corpo e esse processo de organização ocorre justamente através do triplo aquecedor se pegarmos o corpo e dividimos em três partes observaremos que o fogo está no alto representado pelo coração a água vai estar representada na parte inferior pelos rins a expansão pelo fígado é justamente esse movimento de expansão que leva a energia ascendente uma relação entre o fígado e o coração na parte superior nós teremos um movimento de contração do metal relacionado ao pulmão consequentemente a descendência para o tri chegar até o rins para que ocorra a interação entre os movimentos da exerente e descendente você tem um movimento rotacional que é o movimento de eixo movimento da terra se pudermos imaginar que nós temos um diafragma vamos observar que por exemplo estamos através do diafragma o pulmão e o coração estão acima do diafragma assim como os rins e os fígado estão abaixo do diafragma quando você trabalha a prática do ticum quando você trabalha essa conscientização respiratória como organização e orientação adequada no movimento diafragmático você promove transformação do elemento terno o massageamento do fígado e se formos comparar em conceito ocidental maior liberação de lipogênio se você tem uma liberação de lipogênio através do fígado você tem uma melhor energia chegando até o músculo e chegando até o seu cérebro você vai ter o massageamento dos rins na parte posterior e aí não só auxiliando a liberação da hélido poetina que vai depois cair na corrente sanguínea e auxiliar na formação do sangue lá nas medulas mas também a gente pode imaginar a relação do sistema renino angiotecina bosterona melhorando a condição da pressão arterial a gente pode pensar no massageamento das glândulas suprarenais e consequentemente melhor a liberação de cortisol a gente pode pensar no massageamento que é pragmático para que ocorra melhor a transformação dos alimentos melhora do déficit cardíaco conscientização e melhora da expansão torácica melhora a função pulmonar ou seja praticar o Ticum é você ter remédio próprio de prevenção da sua saúde e longevidade todo o processo de transformação ele ocorre através da entrada de energias tensas que são essências aqui no caso o Tatiin que é a essência do ar que é captada através do pulmão temos o Kutin que é a essência dos alimentos captada pelo sistema de fome de baixo e o En-Ti que é a essência original que está contida no gelo interior e no nosso gins todas essas essências que observamos que possuem densidade diferente possuem também um aumento de transformações diferentes cada aquecedor cada transformador vai possibilitar transformar essas essências em Ti e consequentemente a gente vai ter o que? a gente vai ter a liberação também de resíduos ou seja quando você faz uma prática de Ti Gun você regulariza os três aquecedores você possibilita de uma forma mais harmoniosa a transformação da essência em Ti e maior possibilidade de eliminação dos resíduos você harmoniza também o conceito do nosso ciclo circadiano e aí vamos observar aqui se você tem esse trabalho executado de desbloqueio do triplo aquecedor e toda a estrutura de melhora da transformação das essências em Ti a gente pode parar para pensar poxa mas qual o melhor horário para a gente poder praticar o horário que você puder mas se você puder escolher um horário o horário melhor seria na parte da manhã entre as quatro da manhã e as sete da manhã por que? porque aqui você está trabalhando mais a condição de esvaziamento e aí você está preparando o teu corpo para o longo do dia ele ir captando energia eliminação de resíduos e o poder adormecer mais harmonioso é importante para a prática do Ticum e para a prática da longevidade que você tente dormir entre as 23 horas e as 23 da manhã por que? no horário do vesículo abeliar e no horário do sígamo a gente tem uma interiorização e uma organização das energias de Shen além de melhorar a qualidade do nosso sistema de defesa então existe horário para dormir existe horário para evacuar horário para fazer atividade física horário para o resfriamento do nosso corpo que é o horário de bexiga e de rim que é justamente você entrar para o estado de recolhimento durante a noite bom num primeiro momento quando a gente está orientando os praticantes Ticum a gente fala sobre a importância do movimento quando o indivíduo ele já pegou a sequência ele já está ali mais à vontade com o seu movimento com aquela sequência daquela prática de Ticum a gente começa agora a valorizar a respiração em que momento ele vai respirar em que momento ele vai inspirar certo e esse movimento ele vai ter não só uma importância grande com relação a nossa prática do Ticum para você regularizar a sua energia mas até para você poupar a energia também a respiração é um estado de conscientização essa parte do expirar ela é um trabalho geatragmático onde você inspira sobe e ao expirar o geatragma desce e você vai massagear as estruturas interiores fígado e o gíngio vai também trabalhar o colo transverso dos intestinos por isso que a gente falou que você vai estar trabalhando o fígado você vai estar trabalhando os rins e você vai estar massageando também os intestinos para eliminação de resíduos se você trabalha todo esse ato de respiração quando você trabalha o seu diafragma como a gente já falou você vai melhorar as condições do coração você vai melhorar as funções dos órgãos e das vísceras durante esse trabalho a gente observa que existem tipos diferentes de respiração existe a respiração budista é uma respiração que envolve mais a parte do abdômen e existe a respiração taoísta é onde que existe mais o trabalho do gradio costal e a parte superior cada prática com objetivos diferenciados uma curiosidade com relação ao diafragma é que ele não é homogêneo ele não chega até a coluna com a mesma quantidade de fibra de um lado e do outro essa diferença auxilia no movimento rotacional e justamente no movimento de abrir ou curir do diafragma então quando você tem um movimento de atragmática você tem essa ação de movimento ele se fecha e ele se abre e esse movimento ele é levado justamente por um movimento rotacional do eixo aqui na nossa coluna existem dois orifícios outra passagem do esôfago aqui ali a conexão do estômago e você tem a outra que é o orifício da artéria da passagem aqui a gente tem uma prática de Qigong ela pode ser passiva como complementação ao estudo biomecânico para conscientizar o paciente e depois uma prática ativa nesse momento que a gente está agora nessa parte de confinamento existe uma coisa interessante eu tenho feito os teleatendimentos então como é que é um teleatendimento na prática da medicina chinesa o que a gente faz a gente faz o exame da língua eu oriento o paciente com relação à iluminação como é que ele vai estar em postura para a gente poder posicionar a câmera com o melhor aproveitamento de luz é mais importante que seja feito durante o dia que a gente tenha uma luz natural depois que a gente faz a avaliação da língua explica o que a gente viu com relação aos ovos com relação às vísceras e a gente também faz a orientação com relação à prática do Qigong então quando você faz a prática do Qigong você está tentando desbloquear os canais e depois a gente faz a orientação da automassagem como se fosse um doido então por exemplo vamos dizer que o meu paciente ele está dormindo mal ele tem uma língua com a ponta vermelha e ele fala que ele está ansioso tem que estar sentindo às vezes uma palpitação mas já conversou com o cardiologista dele ele já teve uma consulta anteriormente e não teve condições de alterações cardíacas é mais um estado emocional então no primeiro momento a gente pode fazer a mão de Buda e aí você vai alongar e desbloquear os meridianos pins e depois orientar a automassagem em C7 dessa maneira o que a gente vai observar é mais fácil o ti fluir se você não tem bloqueio se você não tem congestionamento quando a gente faz a prática de exercício a gente cria o desbloqueio dos canais quando você desbloqueia o canal e você vai com a automassagem o fluxo daquele meridiano ele tem agora um aproveitamento melhor daquele tipo existe evidências que existem cerca de 1841 artigos publicados do PUMEMED e nos outros periódicos de pesquisa seja o Lira que é a plataforma Pedro que é uma plataforma de estudo dos fisioterapeutas as meta-análises que estão no Cochrane e as plataformas da Europa e da Ásia observem que no periódico chinês a quantidade de artigos também é muito grande aqui um exemplo de um artigo lá do PUMEMED de 2018 com relação ao estudo com relação a parte cardiovascular então se você entrar no periódico você botar a palavra TICUM você vai ter informações sobre o periódico seja de ensaios clínicos ou de trabalhos de revisões um agradecimento finalizando agora aqui seria o professor Francisco Mourão praticante taoísta de forma brilhante aqui no Rio de Janeiro professor Felipe Ribeiro professora Fada professor Artur Vieira excelente professor de Taiti professor Akash Suzuki que a gente fez a prática do Chig e o Dragão Mon Shoei um amigo meu que está no Japão ensinou muito sobre a prática de TICUM e em memória do TVR Guilherme Encerramos então aqui a minha participação gostaria de agradecer a disponibilidade e o interesse em relação a essa prática e aí mais uma vez o meu contato bom, obrigado para todos tenha uma boa tarde fiquem com Deus e tudo de bom um abraço um abraço um abraço um abraço e aí um abraço